Já parou para pensar por que usamos uniformes? A história conta que os primeiros uniformes surgiram com as guerras. As roupas ajudavam a reconhecer o exército adversário. Essa lógica foi a mesma usada anos depois no futebol, para diferenciar os times em campo. Ainda no século VII, os samurais vestiram as armaduras que marcariam para sempre a história. Os maiores lutadores dos quadrinhos também ganharam trajes especiais para combater o crime. Desde então, os heróis do dia a dia desenvolveram seus próprios uniformes para realizar tarefas com segurança. Na Prime, não é diferente. Mais do que necessário, nosso uniforme é indispensável para o trabalho offshore. Cada item tem uma função específica, a garantia da segurança. Agora, nosso uniforme também vai ficar ainda mais com a cara da PetroRio. Os patches personalizados são uma forma de reconhecer os nossos super colaboradores, que fazem a diferença todos os dias. PetroRio. A melhor energia é a que nos move. Tchau, tchau.